Olá pessoal, eu vou falar exatamente esse conteúdo, o poder da gratidão para gerar prosperidade para a sua vida e a ciência que está por trás disso. Uma das coisas que a gente precisa entender para que a gente compreenda como é que a gratidão gera prosperidade, o pessoal está chegando aqui dando bom dia, bom dia Fábio, bom dia Eupílio, bom dia Rosemary. Bom, é uma das coisas que você precisa entender é o seguinte, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de atenção seletiva para filtrar a realidade para você. Por que existe esse mecanismo? Porque existem milhões de estímulos ao mesmo tempo que a gente recebe, estímulos visuais, estímulos sensoriais, estímulos alfativos. E se você for prestar atenção em tudo o que acontece ao mesmo tempo, você simplesmente não consegue, você fica paralisado, porque são tantas coisas que os nossos sentidos captam que a nossa mente tem um mecanismo para filtrar a realidade. Existe uma parte do cérebro que é chamada de formação reticular que serve para filtrar a realidade para a gente. Ela faz você focar, enxergar, ver aquilo que você acha importante, aquilo que você determina que é importante, aquilo que você coloca a sua atenção, aquilo que você dá o seu foco, a sua mente capta aquilo para você, acha aquilo para você e faz você ignorar outras coisas que não estão no seu foco, que não são importantes para você naquele momento. Então, por exemplo, você pode fazer o seguinte exercício agora. Será que você está sentindo a sola dos seus pés nesse momento? Você está consciente da sensação que existe na sola do seu pé? Agora, o que eu falei, você deve estar sentindo agora a sola do seu pé. Então, você não estava focado em sentir a sola do seu pé. No momento que eu falo sobre isso, e que você dá atenção para isso, essa formação reticular, que é essa parte do cérebro que tem essa função de filtrar a realidade, ela faz você prestar atenção na sola do seu pé. E rapidamente, depois, você vai esquecer isso, porque você está prestando atenção aqui nessa aula e você vai esquecer, e de repente é como se não existisse mais aquela parte do seu corpo, momentaneamente. Então, a sensação da cadeira no seu corpo, será que você estava consciente disso antes? Então, esse mecanismo de filtrar a realidade, ele acontece de várias maneiras. Então, por exemplo, se você olhar aí ao redor, onde você está, no ambiente que você está, procura alguma coisa de cor azul. Então, olha ao redor e procura. Quantos objetos você consegue encontrar de cor azul? Vai contando. Aqui eu já vi vários, pelo menos uns 10 aqui eu já localizei. Agora eu pergunto, quantos de cor vermelha você viu, quando você olhou ao redor? Talvez você não tenha, você não consiga lembrar de nenhum de cor vermelha. Por quê? Porque você colocou uma intenção, um foco de encontrar cor azul. E aí você olha ao redor, você vê cor azul e o vermelho é ignorado. O laranja é ignorado. O azul é ignorado. Então, existe na nossa mente esse mecanismo de atenção seletiva que faz você prestar atenção na realidade de maneira seletiva. Aquilo que você dá importância, aquilo que você coloca a sua intenção, aquilo que você dá o seu foco, é aquilo que você vai enxergar com mais clareza. Então, se você hoje resolve comprar um determinado carro, então você resolveu um modelo que você nunca comprou na sua vida, e aí você está com vontade de comprar aquele carro agora. Você viu uma propaganda, achou bonito, e aí você começa a ver esse carro todo momento na rua. Muito mais do que você via antes. Porque aquilo se tornou importante para você. A mulher, quando engravida, ela começa a ver muita mulher grávida na rua. Eu passei por essa experiência, né? Quando a minha esposa engravidou. Hoje eu vejo muito mais criança na rua do que eu via antes. Porque o meu foco está ativado para isso. Você ativa a sua intenção, o seu foco, e aí a formação reticular, ela mostra aquilo para você e faz você ignorar outras coisas. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, a maioria das pessoas está treinada para reclamar da vida. Para encontrar razões para reclamar das coisas. E aí você treina a formação reticular para encontrar detalhes para você reclamar. Coisas ruins para você reclamar. Coisas que não funcionaram direito, coisas que não foram... que não saíram conforme você gostaria, coisas que você não concorda na realidade, para que você possa reclamar. É um treinamento isso. E o que acontece com isso é que, mesmo tendo muita coisa boa acontecendo, se você observar de forma objetiva, tem muito mais razões para você agradecer do que para você reclamar. Se você for olhar de forma objetiva. Então, você está aí, está com saúde, está olhando o computador agora, tem internet, você tem... Eu vejo que a sua saúde não seja perfeita, mas você está vivo, está respirando, está diante de um computador, podendo assistir uma aula, podendo fazer o que você gosta de fazer. Enfim. Tem um teto sobre a sua cabeça, provavelmente você está bem alimentado, se você está acessando aqui a internet, você deve ser uma pessoa que está... tem um teto sobre a sua cabeça, você tem uma cama para dormir. Então, tem milhões de detalhes que poderiam servir para você se sentir bem, para você agradecer. Mas a sua mente, ela está treinada para encontrar situações, histórias, detalhes que vão fazer você reclamar. Então, a formação reticular faz você ignorar as coisas boas e faz você dar maior foco nas coisas negativas, nas coisas ruins. Então, coletivamente, nós fomos treinados para isso. E aí você precisa começar a inverter esse treinamento para que a sua mente comece a prestar atenção nas coisas boas, nas coisas positivas. Então, a formação reticular é como se fosse o secretário-geral da empresa. Então, imagina uma empresa que tem um presidente lá em cima do prédio e embaixo tem um secretário. Esse secretário, ele vai dizer quem pode entrar, quem pode chegar até o presidente ou não. Quais são as visitas que podem chegar e podem entrar e podem falar com o presidente? Quais são as notícias, as cartas, as correspondências que ele vai entregar para o presidente da empresa? O secretário-geral, ele não tem autonomia para decidir por conta própria. Vem uma ordem do presidente da empresa que vai dizer assim, olha, eu quero que você me mostre, eu quero que venha até mim visitas com esse perfil, pessoas que têm tal e tal perfil, notícias e convites que tenham esse e esse perfil. E o secretário vai obedecer. Vai levar para o chefe aquilo, para o presidente aquilo que ele determina. Então, da mesma forma, vai chegar para você aquilo que você determina para a formação reticular. Aquilo que você permite, aquilo que você diz para ela, olha, eu acho isso importante, meu foco está nisso, meu foco está em reclamar. Então, me mostra mais coisas para reclamar. Meu foco está em achar, eu acho importante hoje, sei lá, uma alimentação saudável. Então, me mostra informações sobre a alimentação saudável. A sua mente vai começar a ver informações sobre a alimentação saudável. Se o seu foco foi em reclamar dos políticos, você vai ver muita coisa para reclamar dos políticos. Vai começar a chegar para você, você vai começar a prestar mais atenção naquilo. Então, tudo que você dá importância, foco, atenção, a formação reticular, vai buscar para você. E aí, o que acontece quando você reclama? Quando você entra nesse padrão da reclamação? Você cria uma química nociva no seu corpo. Você gera moléculas, as moléculas da emoção, os neuropeptídeos, são moléculas da emoção, que trazem sensações desagradáveis. Essas moléculas da emoção, elas produzem medo, raiva, tristeza. Quanto mais você está focado em reclamar, a maior tendência você tem de entrar em pessimismo, em estado depressivo. E você também eleva o cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse. Você eleva o cortisol e outros hormônios também que trazem sensações negativas para você e que minam a sua criatividade, tiram a sua produtividade, fazem você perder massa muscular, alteram o seu sono. Enfim, e fica mais difícil você prosperar nesse estado. Então, além dessa química, dessa neuroquímica que é criada pela lamúria, pela reclamação, você vai também criando redes neurais no cérebro que são caminhos, são conexões que são feitas entre os neurônios que vão reforçando padrões. Então, cada padrão, cada forma de sentir, de pensar, ela começa a criar redes neurais, são caminhos que vão sendo formados entre os neurônios. E quanto mais você reclama, mais você fortalece essas redes neurais. E quanto mais elas são fortalecidas, mais fácil fica de você reclamar, de você entrar naquele padrão. Então, tudo que é hábito, tudo que você repete muito, vai criando redes neurais e aí o seu corpo fica fisiologicamente mais suscetível a ter aquele tipo de hábito, aquele tipo de comportamento. Então, veja, então acontece na questão da lambúria, são várias coisas fisiológicas que vão acontecer no seu corpo. Existem eventos neurológicos e eventos químicos também, neuroquímicos. Então, a sua mente passa a prestar atenção naquilo que você dá o foco e traz para você as coisas negativas que você, de forma consciente ou não, é aquilo que você dá atenção e aí a sua formação reticular o secretário-geral traz para você aquilo que você dá o seu foco, as reclamações, as lambúrias. Aquilo provoca uma química do mal-estar, você é inundado por essa química e isso gera até doenças também, além de aumentar o estresse, tirar o seu sono, deixar você mais negativo, menos criativo. E você ainda cria redes neurais que facilitam aquele comportamento, que fazem você repetir mais facilmente aquele comportamento. Você se sente atraído por aquilo. Quanto mais você reclama, mais você fortalece essas redes. Bom, só que ainda bem que tem como mudar isso. Da mesma forma que você passou a vida treinando para reclamar, de forma inconsciente, porque você foi levado a isso por tudo que você aprendeu, pelos seus pais, pela forma como as pessoas se comportam ao seu redor, você pode treinar para o contrário, você pode treinar para começar a agradecer. Você pode fazer exercícios de gratidão. Você pode começar a listar, por exemplo, 30 coisas no seu dia para você agradecer. 30 razões para você agradecer. Ou 5 razões para agradecer todos os dias. E aí você vai mudando esse foco. Você começa a treinar o secretário-geral, o seu cérebro, que é a formação reticular, para trazer para você, para a sua atenção, mais coisas para você agradecer. Então a sua mente, ao invés de ficar focando nas coisas negativas, ela vai começar a ver mais coisas positivas do que antes. E aí às vezes, sei lá, a pessoa faz uma viagem, vai em um lugar bem legal, e acontece uma coisa negativa, se a mente dela estiver treinada para ver coisas negativas, ela vai ficar chateada, vai estragar a viagem inteira. Ela só vai falar sobre aquilo quando ela voltar para casa. A mente que é focada, que começa a agradecer, ela começa a se lembrar muito mais das coisas boas que aconteceram, que com certeza foram em número muito maior do que qualquer tipo de coisa negativa que possa ter acontecido naquela viagem. E a mente daquela pessoa foca naquilo e fica feliz, e tem uma lembrança boa naquele momento daquela viagem. consegue falar daquilo. Já a mente que está focada na lamúria, talvez ela passe 95% do tempo falando sobre uma coisa ruim que aconteceu, que não representou nem 1% da viagem que ela fez. Então, você começa a focar na gratidão, começa a enxergar cada vez mais coisas boas para agradecer, começa a não dar mais importância para coisas negativas, as coisas negativas acabam não chamando mais a sua atenção. O secretário-geral, ele olha para mim e fala, isso aqui não é importante para mim. E aí, afasta aquilo. E aí você começa a receber razões para agradecer sempre. E aí isso vai também gerar uma química de bem-estar para você. Dopamina, tem hormônios de bem-estar que são gerados quando você entra no estado da gratidão. Aqueles hormônios tomam conta do seu corpo, inundam o seu corpo, trazem bem-estar, eliminam o estresse, ajudam a elevar a sua imunidade. Trazem mais criatividade para você, você fica mais aberto para soluções. Quanto mais eu agradeço, mais motivos eu tenho para agradecer, e mais eu tendo a enxergar razões para agradecer e criar razões para agradecer também. Então as soluções começam a surgir na minha mente de forma espontânea, natural. E além disso, você começa a treinar, a criar redes neurais de gratidão. Você tem as redes neurais da lamúria, aquilo é como se fosse o músculo, essas redes neurais. quanto mais você exercita aquele músculo, mais ele fica forte. Quanto menos você exercita, mais ele vai enfraquecendo. Então você para de exercitar a lamúria e aí aquelas redes neurais vão ficando mais enfraquecidas e você começa a fortalecer as da gratidão e vai ficando fisiologicamente cada vez mais fácil de você agradecer. além disso, aí começa uma outra parte mais sutil, a parte energética, a parte vibracional que é quando você vibra, aquilo que você vibra você atrai para a sua vida. O estado emocional predominante que você vibra faz você atrair coisas que estão em sintonia com aquilo. Então segundo a neurociência, o pensamento ele é uma onda uma onda elétrica, o pensamento é uma onda elétrica e a emoção é uma onda magnética. Então quando você junta pensamento e emoção você cria uma onda eletromagnética. E aquela onda eletromagnética ela funciona como se fosse uma antena que atrai situações, pessoas naquela mesma frequência, como se fosse uma estação de televisão, uma estação de rádio. Então você pode programar a sua estação de TV para você passar o programa que você quiser. Qual o programa que você quer que passe? Você quer que passe o programa policial que tem notícia ruim toda hora, que tem assassinato, que tem tanta coisa ruim passando, você vai lá e sintoniza naquilo e começa a chegar para você tudo aquilo. Ou você quer sintonizar em prosperidade, em bons relacionamentos, em coisas boas, você pode mudar essa sintonia, você pode mudar a sua frequência eletromagnética exercitando a gratidão e aí você começa a atrair situações cada vez melhores para a sua vida. Então é por isso que a gratidão tem um poder tão grande para gerar prosperidade. É um fenômeno que acontece no nível neurológico, no nível químico e também na questão vibracional, na questão de atrair, lei da atração, começam a surgir situações cada vez melhores para a sua vida. e certamente é muito melhor, muito mais produtivo, muito mais prazeroso viver nessa outra vibração da gratidão. Então é isso que eu recomendo para você, comece a treinar isso, treinar, agradecer todos os dias. Pode ser, no começo não vai ser fácil porque a mente está viciada em treinar para reclamar. Então ela vai resistir, naturalmente ela vai resistir. Tem redes neurais de lamúria, essas redes neurais elas vão convidar você a reclamar. A química do mal-estar, embora ela seja ruim, embora ela cause um desprazer, mas também é viciante, a gente fica viciado nas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então a gente fica viciado naquelas emoções antigas de reclamação e também a reclamação ela gera, ela é muito utilizada para socializar, para você fazer contato com as pessoas, para você fazer parte de um grupo. Então você está em uma fila de um banco, a primeira coisa que você faz é reclamar que está demorando. Ou você está conversando com os amigos, você vai começar a reclamar da política, da economia, porque aquilo gera assunto. E algumas pessoas quando elas eliminam, quando elas pensam assim, puxa vida, mas se eu eliminar essas conversas da minha vida, parece que não vai sobrar nada. Como é que eu vou me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, com os amigos que eu tenho? Então para você começar a praticar gratidão, você precisa também muitas vezes criar novos círculos de amizade. Diminuir o contato e a frequência que você tem com certas pessoas, até mesmo com familiares, porque às vezes fica impossível conversar qualquer coisa positiva com o pai, com a mãe, com as pessoas que estão treinadas na reclamação há tantos anos. E aí você precisa começar a achar um caminho para você treinar isso, não somente você sozinho treinar gratidão, mas no dia a dia entrar em contato com pessoas que são mais agradecidas, que são mais positivas, que falam mais sobre coisas boas. Bom, e uma das coisas que também te ajuda muito a entrar nessa frequência de vibração positiva e de gratidão cada vez mais é você limpar as emoções do seu passado. A carga emocional de eventos que você viveu é eventos que abandonam rejeição, mágoa, frustração. Todo ser humano carrega uma sombra dentro de si das experiências que foram vividas no passado. e você pode usar a técnica da EFT para limpar esse conteúdo emocional negativo. Quanto mais você limpa esse conteúdo emocional negativo do seu passado, menos você se sente atraído por coisas negativas, porque a sua sombra que você acumulou ao longo da sua vida, ela busca mais sombra, ela busca mais negatividade, ela busca reclamação. No momento que você limpa o conteúdo emocional, você vai perdendo essa atração. De forma natural e espontânea você vai perdendo cada vez mais a atração por coisas negativas. Então isso te ajuda a vibrar mais na gratidão. E além disso, fazendo os exercícios de gratidão que você pode fazer todos os dias, isso vai te ajudar ainda mais a combinar as duas coisas, limpar o passado e praticar a gratidão. Bom, então é isso. Deixa um comentário aqui embaixo pergunta sobre esse tema, dúvida ou alguma coisa que você queira que eu explique também para que eu possa criar mais conteúdos sobre o tema da prosperidade, sobre a técnica da EFT. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?